O lançamento para o Marcelo Moreno, chegou na frente, tirou do goleiro, está com o gol vazio, bateu! GOOOOOOOL!!! O do Cruzeiro! Marcelo Moreno, camisa 18! Aos 18 minutos torcendo o tempo, ele amplia a vantagem! Cruzeiro manda para a área, cinco jogadores, deixa o Henrique ali na meia lua, pega a cobrança, bola pelo alto, sai o Juninho, toca, bola para a rede! GOOOOOOOL!!! Moreno do Cruzeiro! A bola vai sendo recuada ali para o Dedé, Dede tenta lançar para o Mike, achou lá na direita. Olha o Mike Deu um balãozinho ali pra cima do Valdívio Olha a bola na área, dominou Everton Tira Juan E agora na verdade um atrapalhou o outro Marcelo Moreno Olha a sobra de bola pro William Marcelo Diga Gol do Cruzeiro Marcelo Moreno O artilheiro do campeonato Veja de novo o lance Nessa primeira bola eles se atrapalharam Juan tentou tirar Saiu errado a zaga do Internacional Vacilou demais ali o Arangues O toque do William e o Marcelo Moreno Não quis nem saber Soltou a perna esquerda e abre o placar Saiu o cruzamento Pro Marcelo Moreno Gol Gol do Cruzeiro Marcelo Moreno Desacera o Cruzeiro Sobrando no primeiro tempo A bola com o Marcelo Moreno Recebeu Levou pro pé direito Bateu de longe Gol Gol No foguete de Marcelo Moreno No foguete de Marcelo Moreno O segundo gol do Cruzeiro do Mineirão Corre para o abraço artilheiro do campeonato Recebeu Recebeu na entrada na área Preparou Ajeitou Escolheu o ponto E soltou a bomba São Paulo 8 Fez 6 a 0 Tá com 50 pontos Olha o Marcelo Moreno Dominou Bateu Ajeitou 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 Eu sei que vamos chamar de maluco, mas que seja maluco pelo Cruzeiro, né, louco por amor Pelo Cruzeiro e não por outras coisas O Arthur querendo a bola, vai terminar o jogo Acabou! O Cruzeiro é campeão mineiro de 2008 Um para o Cruzeiro, zero para o Atlético O Cruzeiro fecha o campeonato mineiro com vitória Graças a Deus, a gente conseguiu fazer as coisas certas E Deus é justo, ele premiou a gente porque pela esforça que a gente vem fazendo desde o começo de ano Do lado de Marcelo Moreno na grande área Mike, cruzamento para o Marcelo Moreno! Gool! Na frente, tirou para o Moreno Já que o Brasil bateu Agora eu tenho você e eu quero mais Agora eu tenho você e eu quero mais Tchau!